Um copo, um cigarro, um misqueiro e um cinzeiro do meu lado No rádio tá tocando uma moda do ser rico e milionário Eu tô aqui lembrando aquele dia que você bateu a porta E disse que na estrada da vida você só vai e não volta Hoje eu acordei e não te vi e me bateu no desespero Eu fico pela casa procurando você o dia inteiro E quando eu resolvi o descanso, eu te imponho, ele salva o mundo Como é que isso é pra sacar? Como vou ficar sem você nessa casa? Sua voz vacante ficou na cabeça A distância não faz com que eu te esqueça Só o amor vale tudo na vida E para mim nunca vai ter decidida Será que precisa partir? Tchau